E a noite que passou em Lages foi tensa, duas mortes. Vamos lá, o primeiro caso foi no início da noite, quando o dono de um bar foi esfaqueado dentro do próprio estabelecimento. A vítima levou quatro golpes de faca nas costas e foi identificada como Jonas Piscinini Lemos, 56 anos. O suspeito fugiu logo depois do crime. Poucas horas depois, um confronto com a polícia militar resultou na morte de um homem. O suspeito foi baleado no bairro Vázia após trocar tiros com um policial. O homem era foragido do sistema penitenciário e reagiu durante uma abordagem. Duas mortes na Serra Catarinense, Lages nas últimas horas.